Como esse país é grande e desigual. Sou daqui da Bahia, de Santo Amaro. Fui homem das ciências. Nasci há muito tempo, em 1855. Antes dos 10 anos, fui trazido para o Rio, por meu pai, um padre que me alfurriou no batismo. Assim, sorte que não tiveram meus irmãos, que anos mais tarde tiveram alfurria comprada por mim. Tinha acabado de me formar, com 22 anos, quando foi criada a Comissão Hidráulica do Império. Fui convidado para trabalhar com engenheiros brasileiros e americanos. Estávamos juntos para melhorar a navegação dos rios e a estrutura dos portos no Brasil. Nossa primeira parada foi em Santos. Mas a grande aventura foi o Rio São Francisco. Entramos na Barra do Rio e fomos até Pirapora, em Minas Gerais. Parei em Carinhanha, na Bahia, de onde comecei a travessia da Chapada Diamantina. Fui o primeiro a mapear a região. Minhas anotações ajudaram o Clíndice da Cunha a escrever os sertões. De minha parte, posso dizer que também deixei alguns escritos, como o Rio São Francisco e a Chapada Diamantina e o Tupi na Geografia Nacional. Fui engenheiro, geógrafo e historiador. Sou Teodoro Sampaio. Sou um cidadão negro brasileiro. Hoje, Teodoro Sampaio é nome de rua e de cidade. A história, antes de tudo, é uma lição de moral, disse ele. E eu digo, sou Muniz Sodré. Sou um cidadão negro brasileiro.